Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal, o Homem Bíblia e as Heresias do Mundo Góspel. Meus amados, vocês sabem que eu constantemente estou posto no vídeo aí, e como eu costumo dizer, estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro, deixa eu mostrar para vocês, quem são os palhaços, segue o vídeo. Eu não entendi o que ele falou. É brincadeira, é brincadeira. Eu não entendi o que ele falou. 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 A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Tem tigre, o rei, leão e muita fé. Tem gato, cachorro e louro dando pé. Tem jantar e o bote cantando pé. Sai da frente, satanã! E isso é tudo, pessoal!